Oi gente, muito prazer, meu nome é Victor Silveira e eu estou aqui para responder as quatro perguntinhas do Garoto de Minha História. O chamado Igor começou quando eu estava começando a faculdade e eu sempre não tinha essa vontade de escrever livros e um belo dia eu cheguei em casa e vi aquele programa, o que eu escuto da ECO, e lá eu vi um depoimento de um menino onde ele dizia que era filho de traficantes de drogas, que o sonho da vida dele era fazer faculdade e vencer na vida, digamos assim, só que os pais não deixavam, os pais impediam ele de fazer isso, então eu me senti inspirado com esse testemunho dele e no outro dia eu coloquei no papel e surgiu aí os primeiros capítulos de um anjo chamado Igor. Então, foi uma sensação boa e intensa, porque como eu nunca tinha escrito um livro, então foi um processo de aprendizagem e foi uma experiência, digamos assim, bem gostosa, inovadora na minha vida, então foi muito bom e me inspirou, me motivou a querer escrever mais. Eu não, ainda não, mas meus pais sim, porque na época que um anjo chamado Igor estava precisando para lançar algumas pessoas que já me conheciam e acompanhavam o livro, começaram a perguntar à minha mãe, aos meus pais, se eles me maltratavam, fazer alguma coisa assim, porque o livro abordava justamente isso, e as pessoas têm aquilo do escritor escrever justamente o que acontece na vida deles, se ele escreveu um romance quer dizer que ele está apaixonado, se ele escreve um terror quer dizer que ele está numa fase... não, mas não é bem assim, a gente como escritor, a gente é criador de conteúdo, então na época eu me senti bem inspirado para escrever esse gênero, a ficção adolescente. Se eu pretendo escrever alguma coisa para 2019, estou com bastante projeto, estou terminando o meu romance hot, toque de obsessão, estou também terminando o meu terror, possessão concedida, pretendo publicar ele até março, se eu achar uma editora para ele, e também estou querendo escrever uma fantasia, As Bruxas de Álvaro, já é um gênero que eu estou me arriscando de escrever, comecei a roteirizar o livro e estou gostando bastante das minhas ideias do que eu estou pretendendo, e também a continuação do Anjo Chamado Igor, que vai ser o marcado por um anjo, que é uma história bem mais pesada que o primeiro livro, que está meio que tomando muito de mim, então estou me dedicando, dando atenção maior, por enquanto ainda não coloquei essa história no papel, mas até então só estou levantando as ideias, espero 2019 publicar ele. sobre o Anjo Chamado Igor, você pode adquirir o livro físico comigo, me chama no direct, eu vou deixar minhas redes sociais todas aqui, o meu instagram é arroba silveira vs, o atpad victorsilveira98, meu facebook victorsilveira, e lá eu posto tudo sobre meus livros, inclusive um Anjo Chamado Igor, ele está disponível na Amazon por apenas 1,99, e o livro físico custa apenas 30 reais, e assim, chama aí no direct, vamos conversar, se você quiser saber mais sobre o livro, estou aberto a falar sobre isso, e no próprio canal aqui no último stories, acredito que você vai ouvir muito sobre esse livro, porque eu sou um dos autores parceiros, assim como a Issa, e é isso aí gente, eu queria agradecer toda a equipe, ao Kevin por ter me dado a oportunidade de escrever pela entrevista, e é isso aí, então, valeu, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, não se inscreva, esqueça de se inscrever aqui embaixo, clique no sininho e compartilhe esse vídeo, e me segue lá, porque lá no meu instagram eu divulgo tudo sobre o meu dia a dia lá, publico coisas sobre o meu livro, enfim, eu praticamente gosto de interagir com meus leitores, então gente, é isso aí, muito obrigada. E aí